Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha de tecido para poder levar frutos secos, bolachas, a sua sande e é ótima para poder substituir os plásticos ou papel de uso único. É reutilizável e muito prática de levar. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convida a inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes com a medida de 30 por 15. Dois tecidos, tesoura, alfinetes, régua, máquina de costura e ferro de engumar. Vocês colocam direito com direito e vão alfinetar. De seguida vão à máquina de costura e vão cozer em toda a volta, exceto aqui uma pequena abertura para depois poder virar. Mais ou menos aqui uns três dedos. Não esquecendo de rematar início e fim. Eu vou cozer. Já cozinhe em toda a volta, exceto este bocadinho para poder virar. Agora vou cortar os cantos, os quatro. E vou virar. Agora vou a ferro de engumar. Vou meter a abertura para dentro. Já passei a ferro. Agora vou novamente à máquina de costura e vou cozer em toda a volta para poder fechar a abertura. Já cozinhe em toda a volta, fechando a abertura. O tecido, que é o exterior, vai ficar virado para cima. E numa lateral eu vou medir daqui para aqui 5 centímetros. E vou marcar. Vou marcar com o alfinete. E deste lado também. 5 centímetros daqui até aqui. E aqui também. Esta marcação que fizemos dos 5 centímetros, eu vou dobrar pela marcação. E vou alfinetar. Esta lateral vou puxar para cima desta. E vou também alfinetar. Vou novamente à máquina de costura e vou cozer ambas as laterais, rematando início e fim. Já está cozido. Agora vou virar. E vou virar também esta parte. Está finalizado. Agora vocês podem colocar esta pelinha para trás. As bolachinhas ou o que vocês quiserem, não é? Aqui dentro. Fecham. E podem verificar. As bolachas não caem. Porque tem esta dobra que não deixa sair. É muito prática para poder transportar. Agora se quiser comer, põe a palinha para trás. E vai tirando conforme quer. Não quer mais. Coloca a palinha para a frente. E fica assim. Esta aqui é mais pequena. É ideal para crianças. E o tamanho dela é 25 por 12. A palinha é 4 centímetros em vez de 5 como esta. E esta também é muito prática. Funciona da mesma maneira. E pode colocar aqui umas bolachinhas para a criança ou até cereais. Não querendo mais a criancinha. Coloca a palinha para a frente. Também é muito prático. Espero que tenham gostado. E muito obrigada ao que ter assistido. E um beijinho grande. Até breve.